Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Lá eu corro com a galera todos os dias a partir das 8h30 até no máximo 9h eu abro a live. E a gente faz corridas online em equipe, corridas no modo online normal. A gente vai fazer essas corridas online lá na expansão da Hot Wheels. Então se você vai adquirir a expansão da Hot Wheels, vem correr com a gente, beleza? Lembrando que na Global Cards vende a expansão da Hot Wheels mais barata que na loja da Microsoft, beleza? E um dos assuntos que a gente mais estava discutindo lá é a respeito sobre uma pequena mudança na física que o pessoal está dizendo que teve no jogo. Só que eu não percebi essa mudança na física nos carros que eu ando. Se algum carro que você anda e você percebeu alguma mudança na física, deixe aí nos comentários. Por exemplo, o meu Mitsubishi aqui, eu não percebi nada. Mais uma coisa, eu vou confessar para você, eu estou andando muito melhor na classe A do que na classe S1. Só que eu vejo que o pessoal reclama muito dos carros da classe A, principalmente por conta do freio. Se você não corre na classe A, deixe aí nos comentários o motivo pelo qual você não corre. O pessoal fala que o freio aqui é muito ruim, mas realmente é ruim mesmo. Os desenvolvedores não deveriam subir tanto o nível do carro da classe A quando a gente coloca um freio de corrida. Para a gente poder colocar esses freios nos carros da classe A, para a gente não ter tantos problemas, né? Porque você coloca um motor V8 num carro classe A e deixa o freio original, obviamente que esse freio não vai conseguir segurar. Mas quando você coloca o freio no carro, o carro vai para a classe S1. Então a gente não coloca o freio por conta dessa estratégia e acaba tendo esses problemas. Mas voltando ao assunto, pelo que eu percebi, a mudança na física foi em alguns carros, principalmente o Jeep. Eu vi o pessoal comentando no Discord, eu vi um vídeo de um gringo aí que o Eloy mandou para mim, que ele estava dando exemplo de alguns carros. O que eu achei mais interessante foi o Jeep e aquele Jimmy também, que é um SUV. Eles quando vão fazer uma curva de alta velocidade, eles estão capotando agora e eles não capotavam antes. Eu acho que a física melhorou, né? Esse ajuste aí fez só deixar mais simulador a física, porque não faz muito sentido um Jeep em alta velocidade conseguir fazer uma curva de boa, né? Outra coisa que o gringo deu exemplo é que quando a Lamborghini Contaxi faz uma curva, ela diminui a velocidade. Isso faz sentido, né? Porque quando a roda está sofrendo um atrito, a tendência é que a velocidade diminua um pouco. Acredito que eles estão ajustando a física aí para a DLC da Hot Wheels para alguns carros, né? Agora o motivo pelo qual a gente não sabe. E outra coisa que o pessoal achou interessante também é que os desenvolvedores não colocaram na nota de atualização do Update 9. Geralmente quando os desenvolvedores fazem alguma alteração no carro, eles anotam e mandam para a gente saber o que foi alterado no jogo. E essa informação não estava lá de mudança da física. Deixe aí nos comentários porque os desenvolvedores não comentaram essa mudança aí. Vamos para uma corrida personalizada aqui, classe A, com os seguidores do canal. Lembrando, se você quiser correr comigo, é só me seguir na Twitch, o link está aí na descrição. E na semana passada eu dei uma ideia para a galera que eu tinha percebido, achei que o pessoal tinha percebido também sobre essa questão do Update 10, né? Que dá para a gente saber mais ou menos o que vai acontecer. Eu falei que o Update 10, ele vai ser um update de carro elétrico. E realmente eu acertei que eu estou vendo que o pessoal está comentando muito aí no Twitter. Eu vi um gringo fez um vídeo também e eu tinha até falado na semana passada e a galera pediu para eu fazer comentar, né? Para o pessoal aí que não acompanha a gente lá na Twitch. Mas realmente eu acredito que vai chegar uma marca nova para a gente aí. Eu vi alguns gringos comentando, né? E o pessoal do Forza lá do suporte falou, olha, enquanto a gente não mostrar os carros, nada é confirmado ainda. Mas parece que tem arquivo de Tesla no jogo aí, tá? Tem arquivo de Tesla no jogo. E como a marca Tesla é uma marca bastante querida e eu estou vendo que muitos jogadores querem os carros da Tesla no jogo. Desde o Forza Horizon 4 o pessoal está pedindo isso. Provavelmente os desenvolvedores devem fazer algo especial a respeito de carros elétricos, tá? Provavelmente também devem aparecer carros elétricos SUVs, aqueles de corrida. Parece que tem um evento aí na gringa de carro elétrico que corre lá no ralisão. Então provavelmente devem aparecer algo do tipo aí para a gente. Como que eu vi que vai ter um evento de carro elétrico? Se você olhar no último evento sazonal que teve agora, que eu postei no canal, lá tem o modo rivais que tem um ícone de carro elétrico, que é um carrinho e um raio do lado. Dá uma olhada lá no modo rivais do evento sazonal, tá? Tem um ícone lá daquele Lotus de Vigia, tem um ícone do carro e um sinal de um raio. E no update 10 está escrito novos carros e tem o mesmo ícone de carro elétrico. Então com certeza deve aparecer mais carros elétricos para a gente. Ou vai ter um update 10 com a temática de carro elétrico. E quando tem uma temática de um carro elétrico, provavelmente deve aparecer uma marca nova aí bastante querida, né? Então provavelmente a gente vai ter os carros da Tesla aí no update 10 para a gente. Mas os desenvolvedores já falaram que enquanto a gente não mostrar, nada é confirmado. Mano, mas e aí? Se chegar os carros da Tesla para a gente, você acha que vai tancar? Olha, quem entende bem o Forza, né? Se realmente chegar aí para a gente aí a expansão, né? O evento do update 10 e chegar para a gente com alguns carros da Tesla, chegar essa marca aí para a gente que muitos jogadores querem. Eu quero saber se realmente o pessoal que está empolgado com a Tesla, eles querem mesmo a Tesla porque gostam dessa marca? Ou é tipo assim, ó, eu quero, mas quando chegar não vou dar moral, é só para ter no jogo. E tipo assim, cara, baseado na física do jogo, que a gente conhece muito bem, esses carros elétricos aí, eles não se dão muito bem no jogo. O New EP9, por exemplo, é um carro que tem bastante aderência, porém não tem muita final. Aquele Ford que chegou para a gente aí, que você faz eventos de drift para pegar ele. Eu nem cheguei a testar esse carro, porque pelo feedback da galera eu já vi que ele tem alguns problemas. Isso é por conta da física do Forza, porque geralmente no Forza a teoria é essa. Quando o carro vem com bastante aderência, um carro monstro de curva, ele não vai ter velocidade máxima. E quando o carro elétrico ou qualquer outro carro tem muita velocidade, esse carro não vai ter manobra. Então, os carros da Tesla, eles têm que chegar para a gente bastante equilibrado. Tem que ser um carro que vai dar no máximo 340 km por hora e com uma manobra ok, que eu acho muito difícil. Os carros elétricos, eles têm uma velocidade muito alta, eles têm uma arrancada violenta e a tendência é que a manobra deles não chega muito boa para a gente. O pessoal vai falar, Muka, você está zicando os carros elétricos. Mano, mas é só você olhar o histórico dos carros elétricos que a gente tem no jogo. Qual carro elétrico dá para a gente levar para o modo online e ganhar a corrida? O único que eu lembro é no Forza Horizon 4, aquele Volkswagen bonitão lá, ele só andava em uma pista só, porque ele tinha muita aceleração e uma manobra absurda, mas a velocidade máxima dele era de 294. Vamos para mais uma corrida agora de Toyota Supra 2020. Vamos falar aí sobre esse update número 9 aí, que eu vi que muita gente está falando que é o update da enganação, porque os desenvolvedores disseram que ia arrumar o evento sazonal, algumas missões que o pessoal não consegue completar, não ia ter mais esse problema. E eu vi que teve muita, muita gente aí, muitos jogadores reclamando que estavam fazendo aquele evento de caça ao tesouro. O polêmico evento de caça ao tesouro, que funciona para alguns e para outros não, para mim bugou apenas uma vez. Para mim bugou apenas uma vez, foi aquela caça ao tesouro que a gente tinha que procurar o tesouro, que ficava bem naquele rio, naqueles rios lá rasos que tem do Forza Horizon 5, que parece um pântano. Eu fiz todos os objetivos e na hora de procurar o baú do tesouro não apareceu para mim, mas isso aí foi lá no começo do ano. Aí os desenvolvedores disseram que no update 9 agora ia resolver esse problema e o problema continua. Se aconteceu com você aí, deixa nos comentários. Disseram que ia arrumar o modo online e tipo assim, eu estou caindo bastante do modo online e tal, eu estou vendo que o pessoal está reclamando disso aí ainda. Eu acho que melhorou pouca coisa, tá? Mas a personalizada ainda está uma porcaria, não tem modo fantasma, não tem como a gente selecionar várias pistas igual a gente fazia no Forza Horizon 4, que era muito bom. Mas é uma coisa que a gente sabe, né? Os desenvolvedores estão fazendo o possível aí para tentar melhorar o jogo. Como o jogo é de multiplataforma, eu acredito que eles estão tendo dificuldades para sincronizar essas questões. Principalmente outra coisa que tem um probleminha aí, que a gente percebe só durante as nossas lives, que às vezes a corrida está escura para mim e para outros jogadores está de dia. Às vezes está chovendo para um e para outros não. Isso incomoda muitos jogadores, né? Porque isso quebra um pouco do competitivo do jogo, né? Só aquelas corridas personalizadas que a gente faz está funcionando, né? A gente coloca um clima e é o mesmo clima para todos. Mas o problema é que você tem que entrar em uma, terminar a corrida, procurar outra. Não é aquelas sequências de corrida que tinha no Forza Horizon 4. E eu vi também que o pessoal que comprou o pacote de carros ficou triste, porque não vai ter mais carros gratuitos, né? Os próximos carros de DLC que devem chegar para a gente aí daqui uns 2, 3 meses, a gente vai ter que pagar, né? Isso é totalmente natural nesses jogos aí que chegaram agora, porque o pessoal precisa pagar os direitos desses carros aí. Infelizmente, a gente vai ter que pagar as DLCs, tá? Mas pode ficar tranquilo, porque a gente viu que no Update 10 vai chegar novos carros gratuitos. Então, provavelmente, até o próximo lançamento do novo Forza, a gente vai continuar ganhando carros gratuitos aí. Pelo menos isso, né? Pelo menos 2 ou 3 carros de graça devem aparecer para a gente aí nos eventos sazonais. Vamos para a última corrida, porque eu quero saber algo aí sincero de você. E aí, você vai comprar o Fórmula 1 2022? Ontem eu fui pego de surpresa, porque o Fórmula 1 2022 foi lançado ontem, dia 20... Ontem de madrugada, né? Que é hoje, no caso, dia 28, foi lançado o Fórmula 1 2022 aí. Tinha até jogadores esperando até 3 horas da manhã para jogar o jogo. Ah, eu não dou conta não, velho. Eu acho que nem se fosse o Forza Motorsport novo, eu acho que eu não esperava não. Não, eu esperava sim. Realmente, quem é fã, a gente entende, né? Mas deixa aí nos comentários, você vai comprar o Fórmula 1? Você tá hypado aí para o jogo? Eu vi que a física não mudou tanto, né? Isso é natural, porque um jogo que lança todo ano aí não dá conta, né? Gran Turismo, o novo, Gran Turismo 7, nem teve física nova por conta dessa questão de tempo de desenvolvimento. Imaginem o Fórmula 1 que tem que lançar todo ano. Eles só fazem alguns ajustes, né? Então é totalmente normal o jogo não ter uma física 100% nova, assim como vai ser o nosso querido novo Forza Motorsport, que vai chegar do zero aí com o novo aerofólio, o novo para-choque e com a física 100% nova, graças a esse desenvolvimento aí que vem desde 2019. Mas deixa aí nos comentários, você vai comprar o novo Fórmula 1. Lembrando que na Global Cards ele está com um preço muito mais baixo do que nas lojas, tá? Na PSN, esse Fórmula 1 nem quis ver o preço, porque o Assetto Costa Competizione, que tá custando 50 conto no Xbox, lá no PlayStation, tá custando 200. Imagina esse novo Fórmula 1 aí. Eu vou comprar porque eu tô curioso para testar esse jogo no controle, porque eu não vi nenhum criador de conteúdo testando o jogo no controle, jogando com os carros na câmera externa. Então eu quero fazer alguns testes aí, servir de cobaia para você, para ver se realmente o jogo vai ser bacana ou não. Mas deixa aí nos motivos pelo qual você vai comprar ou não esse jogo. E eu quero aproveitar esse finalzinho aqui para agradecer a todos aí que estão adquirindo os produtos da Overclock, tá? Para quem quiser conhecer esse produto que é muito bom, que a gente está substituindo pelo Energético, porque é um produto 100% natural. O link está na descrição. Se você resolver adquirir esse produto, usa o meu cupom que está na descrição também, tá? Se você é do tipo de pessoa que gosta de consumir muito Energético, cara, recomendo demais a Overclock, porque é muito melhor. Principalmente para quem consome Energético para estudar, para fazer atividades físicas. A Overclock é um produto muito, muito melhor e é muito mais barato do que a concorrência, tá? Então se você resolver comprar, link na descrição e até o próximo vídeo. Então se você resolver comprar, link na descrição e até o próximo vídeo.